O Corinthians está muito próximo de anunciar o sétimo reforço para a temporada. Corinthians se acerta com o clube português e a guarda lateral Rafael Ramos para exames e assinatura. O Corinthians está muito próximo de anunciar o sétimo reforço para a temporada. O clube chegou a um acordo com o Santa Clara, de Portugal, para a contratação do lateral direito português Rafael Ramos, de 27 anos. Indicado pelo técnico Vítor Pereira, Rafael Ramos é aguardado no Brasil para realizar exames médicos e dar andamento ao processo para obtenção do visto de trabalho. O Corinthians tem pressa para resolver todos os detalhes, uma vez que a janela de transferências do país fecha na próxima terça-feira. Por conta da negociação, o presidente do Ilho Monteiro Alves decidiu não viajar com a delegação corintiana para a Bolívia, onde a equipe faz a estreia na Copa Libertadores nesta terça-feira, contra o Always Red, às 21h30, de Brasília. Rafael Ramos deve assinar contrato com o Timão por dois anos. O lateral direito passou pelas categorias de base de spotting e Benfica e ficou três anos e meio jogando nos Estados Unidos, no Orlando City e no Chicago Fire. Em 2018, ele se transferiu para o Twente, da Holanda, clube no qual jogou por uma temporada até ser contratado pelo Santa Clara. Na atual temporada, Rafael Ramos foi titular em 21 dos 29 jogos no Campeonato Português, inclusive contra o Porto, na última segunda-feira. O lateral tinha contrato com o Santa Clara até o meio do ano e já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe. Porém, o Timão precisou negociar com os portugueses a liberação antecipada do atleta Os clubes ainda não divulgaram se o acordo envolveu alguma compensação financeira. Atualmente, o Corinthians tem Fagner como titular absoluto da lateral direita. O reserva João Pedro atuou apenas quatro vezes com a camisa alvinegra, não agrada ao técnico Vitor Pereira e deve deixar o clube no meio do ano, quando acaba o empréstimo. Outra opção é o jovem Léo Maná, promovido ao elenco profissional recentemente. Até o momento, o Corinthians anunciou outros seis reforços para este ano, o goleiro Ivan, o lateral-esquedo Bruno Melo, o zagueiro Robson Bambu, os meio-campistas Paulinho e Maicon e o atacante Júnior Moraes.